Tantos sonhos que um dia planejei E não pude realizar Pois a direção errada eu tomei Quando ouvi Tua voz, meu coração, eu me enganei Tantas lutas e problemas enfrentei E não tive forças para superar Descobri que és a fonte da emoção Que não foi preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Tantas lutas e problemas enfrentei E não tive forças para superar Descobri que és a fonte da emoção Que não foi preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé inteligente e espiritual E com perseverança E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Eu conquistarei Eu conquistarei Eu conquistarei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL